Grande parte dos acidentados no trânsito passam pelo setor de neurocirurgia da Santa Casa, que segundo o coordenador do setor, passa por sérios problemas de estrutura. Além do atraso do pagamento, os médicos reivindicam por melhores condições de trabalho. Ele conta que há apenas uma sala de cirurgia, sendo que no mínimo deveriam ter duas, sem contar os materiais que estão sucateados. Faz muito tempo que estamos reivindicando que é material cirúrgico, infraestrutura hospitalar, ter mais uma sala cirúrgica, ter mais sala de UTI para neurocirurgia. Então, isso sempre vamos estar e continuamos reivindicando para o setor da neurocirurgia. Os médicos se reuniram nesta terça-feira com o diretor clínico do hospital, mas a direção ainda não se pronunciou quanto à greve. Com a paralisação, somente os serviços de urgência e emergência estão mantidos. Só vamos ver agora tudo o que é urgência e emergência. Aqueles pacientes neurológicos que podem ser atendidos ambulatorialmente, então vai ser indicado que são pacientes ambulatoriais. Obrigado.